Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, tá tendo greve aqui dos ônibus, sei lá, os caras falam que caminhoneiro, mas aqui é ônibus, é, mano. É o seguinte, eu troquei meu nick, botei Edilson Capetinha, hoje, quando vocês forem ver, eu já tô com outro nick, né. Toda vez que eu entro no reservidor, eu vou ter que botar um nick diferente, troquei o personagem, e vamos ver, cara, vamos ver se vai dar pra gente fazer um RP aí. Tive que trocar essas coisas aqui pra ver se os caras não me reconhecem, mas se eu falar, é bem provável que vão, mano. Então, o que que eu vou fazer, vou ter que tentar modificar a voz, que eu não sou bom nisso, né. É só muito ruim pra modificar a voz, eu tô em cima do ônibus dos caras todos, tá ligado? E aí, mano, o que que tá acontecendo aqui, mano? Tá acontecendo alguma coisa? E aí, mano, ei, você da moto, ei. O que que tá acontecendo aqui, mano? Eita, porra, muito boa lá. É greve, é greve? É greve, mano? É greve de quem, mano? É estranho, mano. Ô, cidadão de bike, ô, cidadão de bike, se liga aí, tio. Eu tô querendo chegar no local ali, mano, mas esses ônibus tão me atrapalhando, como é que faz? Conhece meu lugar, hein? Ah, bate o meu lugar, mano. Porra, velho. Sonhão? Tá? Ô, maconha! Porra, que porra. Porra, maconha! Conhece o seu lugar, o senhor quer ir, o senhor quer ir, por favor. Tá certo, porra, tem que fazer grande. Ah, não, eu quero usar aí o busão aí, tá ligado? É isso aí, tem que botar dinheiro. Ah, não, isso. Eu quero usar o busão aí, mano. Eu quero usar o busão, mano. Eita, porra! Mataram um cara ali, tio. Caralho! Caralho, mataram o cara ali do nada, mano. Oh, parceiro, oh, eu achei ele cara que é o torrinhão. Oh, parceiro, tu conhece? Não atrapalha ele não, mano. Aqui, fora da repair. Não, eu tô falando, tu conhece? Tu conhece o torrinhão? Tu conhece o torrinhão? Sim, mas você não pode falar isso aqui. Você não pode falar. Ah, é, não adianta muito não trocar nick e trocar as paradas não, hein? Porra, tá o osso. Deixa eu ver aqui Motorista de Uber, cara Falta pouco pra gente virar motorista de Uber, cara Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar entregador de jornal, mano Os caras falam que sobe de leve Mais rápido, né? Então bora lá, velho Fazer isso logo Eu vou pegar meu carro Aqui, mano, aqui na garagem Deixa eu pegar aqui Apertar F6 Carro, será que eu vou de carro? Será que meu carro vai vir tunado? Acho que não vai vir, velho Aí, não vem tunado, mano Porra, esse que é foda, cara Esse que é foda Poderia vir todo tunadinho igual o outro Será que eu não consigo deixar ele, mano? Fala que VIP, ele tem a opção de tunar Tá ligado? O carro, mano Deixa eu ver aqui Não, carro colorido não Fica feio pra porra Tem uma opção que aperta que dá pra tunar o carro aqui, tá ligado? Seguinte, vamos lá Cadê onde que a gente tá aqui Cadê, cadê, cadê? Estamos ali A parada de carro Deixa quieto essa parada de carro Depois a gente mexe nisso Vamos pegar level logo Pra gente poder Trampar de Uber, mano Vamos bora lá Vamos bora lá pegar o trampo Fazer uma trampinha de Uber Vou ter que fazer RP Sem falar com o pessoal, cara Vai ter que ser assim, tá, o RP Se eu falar com o cara O cara já Porra É foda, mano Vou ter que fazer um vídeo ensinando a fazer RP Não tem como Provavelmente no próximo vídeo Eu vou abordar cada assunto Deixar um vídeo longo, mano Mas vocês vão Vocês vão ter que ver, mano Pra aprender o que é RP, velho Que tal o osso? Não tá dando não pra jogar, mano Tranquei aqui o carro Ninguém consegue mais pegar De boa Bora pegar a nossa bikezinha aqui Este veículo É exclusivo Ah, tá Eu tenho que vir aqui pegar o trampo Eu esqueci disso Vem aqui Pega o trampo Pega aqui a bike Ué Esse veículo tá trancado, mano Olha as ideias É de alguém que ia pegar aquela bike Agora vem aqui Motorrotas E vou pegar a rota Número 1 Barra 192 Vambora O negócio aqui Desde os servidores de MTA É que tem muita criança, cara Tipo, não é culpa delas, tá ligado? É porque elas não sabem mesmo a regra, mano Então eu vou ter que fazer um videozinho Explicando cada coisa Que pode ou não pode, mano Eu vou ver a maioria das regras dos servidores aqui Aí eu faço um vídeo Aí o pessoal vê, mano Mas depois não tem desculpa, não Que não sabe o que é RP, velho Os caras que me conhecem aqui Vê meu canal Então ele vai ver o que pode ou não fazer, mano E a coisa principal É você não ficar falando Eu tô em um ali, eu tô em um ali Você vai me deixar mais puta ainda Aí eu vou mandar daqui a pouco Você tomar naquele lugar Mesmo não querendo Então não faça isso Chega Pergunta Como se fosse uma pessoa normal E se eu responder Eu posso mandar Falar assim Ah, não te conheço não Mas vai falar com você não Você vai ter que aceitar É RP Eu não estou aqui fazendo um RP de Youtuber É do Youtube Eu só posto vídeo Demorou? Mas eu vou fazer um vídeo Explicando cada Cada regrinha aqui Eu vou basear mais no 5M, né, cara Porque eu jogo mais lá Há muito tempo, né Mas as regras É praticamente as mesmas Tá, me falaram Que esse aqui é um emprego Que dá pra gente Pegar level mais rápido, mano Mesmo a gente tendo Ferrari A gente tendo as paradas Tudo, mano A gente vai ter que fazer isso aqui, vai Pra gente poder trabalhar De alguma coisa diferente Eu vou fazer trampo de Uber Vai ver aquele Uber de Ferrari, mano Vai ser Uber luxo Uber de luxo, mano Vai ser caro, mano Empresa Aham Preço 2 milhões, mano Pagamento 75 mil por dia Lucro zero Ixi, tio Eu vou pegar a empresa Pagar 2 milhões Pra ter lucro zero, mano Cê é louco Pô, acho que aqui Não tem ainda Casa pra comprar Deixa eu ver, mano Não sei como digitar Fora do RP Como é que digita Fora do RP Ainda bem que meu nick Tá diferente Tá Edilson Capetinha Os caras não vão reconhecer Edilson Capetinha Foda Ó, o prefeito Colocou casa pra vender, mano Eu acho, hein Ó, o prefeito Botou casa pra vender, mano Agora é o seguinte Como é que a gente vê Onde tem as casas Será que essas casas aqui Dá pra comprar, mano Deixa eu dar uma olhada Não, não dá pra comprar, não Mandei que eu não tô achando No meu celular o local Pra comprar casa Deixa eu ver se alguém Me manda pra mim Não sei se realmente Tá vendendo casa, mano E esses caras aí, mano Esses caras aí, é Lógico, né Eu só tô falando pra vocês Que é de gangue Porque cada letra em cima Mas quando você vê Esses nomes assim, cara Vocês não podem falar não Também, cara Segue RP, mano Aqueles nomes só tá ali Por tá, mano Você tem que chegar, hein Qual o seu nome e tal Essas coisas, velho É o básico isso, hein É o básico É roleplay Você não sabe na vida real O nome das pessoas Cheguei no local aqui Pra pegar Ó, já tamo levando nove, hein Esqueci de ver ali Tamo levando nove Nome, cara Como é que o nome que dá, velho É a agência? Não sei se é a agência Que dá o nome Alguém pode me informar Onde fica o local Para comprar as casas Será que eu vou ter que chamar O Uber, mano Pra me levar? Acho que eu vou chamar O Uber, cara É, deixa eu terminar Isso aqui Eu chamo o Uber E o Uber me leva No local Não sei onde que é, mano É o que todo mundo faz, né Ou vai de Uber Ou vai de ônibus Ou manda deixar perto Então eu vou fazer isso Deixa eu fazer Essas missãozinhas aqui Aí eu chamo o Uber Caralho, tá tendo aquela greve Aqui ainda, mano Meu Deus do céu, tio Vai, PF O que que tá acontecendo aqui Esses ônibus aqui Sabe o que ele falou comigo? Calma Com os caras ali Ô, senhores Eu quero passar aqui, senhores Ele como? Nós aqui cidadãos de bem Quero passar aqui, pô E eles não querem deixar É, eu quero passar aqui Nós aqui cidadãos de bem Esses ônibus aí Estão atrapalhando nós aí A gente observou pra mim Por que você não tá prendendo? Ainda não prender, mãe Ainda não prender, mãe Ainda não prender Eu não tô entendendo nada O que esse cara tá falando ali Fala de novo É, aceita, mano Tá bom, tá bom Vai liberar a passagem pra nós aí Posso ir embora? Por favor, chebre Não me prende não Não fiz nada de errado, não Nada de errado O que que essa PF vai fazer, mano? Prende não, por favor Vamos ver o que que a PF vai fazer Vamos ver, vamos ver Tô curioso Vamos ver o que vai rolar aqui Eu não tô conseguindo entrar na minha moto aqui, pô Eu não vou falar nada Só vou olhar Vamos ver, vamos ver Ô, senhor Ô, senhor Ah, tá, tranquilo Eu quero saber se o senhor vai liberar a passagem pra gente aí Vou deslogar Vou deslogar você Vai levar o cara e vai deixar aí Meu pai do céu O que é, tio? Sacanagem esse bagulho de ônibus aí, né? O bagulho é botar fogo nessas porra aí, mano Eu quero passar ali, não deixa Sacanagem, sacanagem Mas ninguém sabe de quem esses ônibus Caralho, que porra é essa, tio? Que porra é essa aqui, mano? Greve dos busão Alguém pega o busão e começa a bater Greve dos busão, rapaziada Tem um ET ali, ó Tem ET, ET Vou tentar tirar essa merda daí Ali, tem um ET ali no céu ali, véi Fica no meio da rua, não Desirar Passa do outro lado por mim Tem greve dos busão aqui, ó É ônibus Olha, ET É ônibus É ônibus, é foda É ônibus Meu Deus do céu Deixa eu vir aqui pegar minha Ferrari Minha Ferrari não, né? Eu vou guardar ela e vou chamar o Uber Pra tá me levando Cara, eu tô indo pra direção certa também É aqui na frente mesmo Caralho, tentaram pegar minha porra da minha Ferrari, mano Não se liga Pronto, chamei o Uber Motorista, eu vou guardar o local Beleza, chamei o Uberzinho aqui Vamos ver se ele leva a nós lá no local onde vende as casas Quero comprar uma casinha Ó, vamos ver a comida ali Vamos comer aqui um Um X salada A gente tá light hoje De boa X salada Até comer uma outra salada Porque ainda tô com fome, né? Porque só folha é foda Cadê o Uber? Chamei o Uberzinho, mano Cara, eu fiquei 10 minutos aqui parada pra pegar o Uber, mano Na real Que se dane Vamos dar mais uma viagenzinha pra gente terminar logo isso aqui A gente pega a level 10, mano Rotas Vamos pegar a rota 2 agora De boa De boa Aí a gente já pega essa aqui Já pega a level 10 Os caras tão demorando pra caramba pra chegar o Uber E eu não vou ficar esperando, não Aí na próxima aí a gente vê se dá pra dar casa A gente resolve isso aí De boa Esse Ferrari tá querendo aqui Também tem uma Ferrari Tá muito machucada lá, né? Porque meteram a porrada na Ferrari Que não conseguiram roubar Mas tá de boa Dá pra consertar, tranquilo Caramba, toda rua que eu vou tem pipoco, mano Cê é louco, ué Que que é, tiozão? Freio assim não, mano Vamos a saltar não, né, mano Os caras ficam me seguindo mesmo, ué É isso Porra E aí, tiozão? Vai ficar me seguindo mesmo, mano? Que que o caras quer, mano? Eita, ele é o pipoco, velho Olha os caras tão fazendo encontro de carro ali, ó Carro de luxo na praia Podia pegar nossa Ferrarizinha, né, mano? Nossa Ferrarizinha tá top também Daquele rechinho, hein, mano? Só que Eu não vou ficar gastando dinheiro pra 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 Ficar sumindo as paradas, né, mano? Porra Eu gasto dinheiro e do nada as paradas voltam ao padrão Mano, eu vi uma carga caindo ali, tio Achei esse cara aí, se fudeu Tinha uma carga caindo ali, de boa Agora é a última, hein? A nossa última aqui que ia dar pra Pra gente pegar level 10 e virar Uber, velho Já dá pra virar Uber Oh, foi mal, foi mal Caramba, que diferença com a mina ali, velho O que é isso? Eu ia pedir desculpa da mina Mas foi culpa minha, né? Eu não vi Eu não vi Eu não... Ai, caralho Já estamos level 10 Já estamos level 10 Level 10 de boa, então Não Ah, porra Não foi por querer não Que eu fechei, fi Foi sozinho Não tem microfone não, aquela ali Tá digitando Hum, subiu ali, né? Acho que essa bike não sobe esses morrões não, tio Ai, caralho Caralho Ai, que porra é essa, mano? Porra, que susto, velho. Tá loucão, tiozão? Porra, que susto do caralho, velho. Olha lá, agora sim, agora é a nossa última aqui? Acho que aqui é essa aí. Nossa, mano. Mas tá tirando um tinta que sabe esses pessoal, hein, tio. A gente tá chegando na nossa última entrega. E é... Sabe por que é a última entrega? Porque é o último local que a gente vai entregar. Por isso que ele fala que é a última entrega. De boa, terminamos. Numa boa, terminamos. Agora a gente pode virar Uber. Agora nós podemos virar Uber, tiozão. Uber vai ser massa, hein, cara. Se o pessoal seguir o RP, vai ser maneiro. Vamos ver, né, vamos ver. Então, vídeo, ó, o vídeo tá com trinta e dois minutos, trinta e três minutos aqui pra mim. Então esse aí é o tempo que ficou depois que eu editei. Pois é, o tanto que eu tenho que editar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E vamos tentando, vamos tentando fazer RP. Valeu, falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho